Após Israel e todo o seu acampamento ter sido expulso das terras de Gerar, pelo rei Abimeleque, provavelmente a Record irá dar mais um salto na novela Bíblia, porque afinal o reis está chegando aí, não é mesmo? Por falar nisso, você que está na expectativa da nova superprodução da Record TV, quero te lembrar que aqui você verá todos os resumos dos capítulos, por isso se você ainda não se inscreveu no canal, queira se inscrever e ative também o sino de notificações, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer nessas novelas bíblicas. Então vamos lá, provavelmente já a Record irá apresentar a fase de Jacó adulto, e também a história de Labão, querendo forçar Lia a se casar de qualquer jeito. Em uma conversa ao pé do ouvido com sua filha Lia, Labão pergunta a ela se ela conseguiu conquistar algum marido. Ela diz ao pai que tem feito de tudo para agradá-los, agindo da melhor forma possível, educadamente, o que pode fazer se ela não tem conseguido? E ele diz, ora filho, você tem que usar das artimanhas de uma mulher, pô, use a sua sedução, a sedução das mulheres, o qual ela não concorda, e diz que não é dessas mulheres, não é desse tipo, que jamais irá submeter a atitudes tão baixas, o que deixa Labão revoltado. Afinal, ele quer que a garota case de qualquer jeito, e sem se preocupar em menosprezar a própria filha, ele dirá, ora, ora, esse é o único jeito de você casar, você não está vendo não? Não percebeu? É a única maneira, o que deixará a garota muito triste, de ouvir isso do próprio pai. Ela ainda irá dizer a ele, que tudo que está dentro dela, algum dia alguém com certeza irá descobrir, afinal, ela é uma garota diferenciada. Labão, então, irritado, vira as costas para a filha, e diz, se ela não vai dar um jeito, ele vai fazer do jeito dele. Ela fica abismada com essa atitude dele, e diz, parece que não ouviu nada do que eu disse, e ele simplesmente a ignora e sai andando. Na sequência, em uma conversa com Iarim e Zilpa, a jovem desabafa sobre as exigências do seu pai, mas ela será confortada pelas amigas. Já na sequência, Rebeca irá armar um plano, que mudará para sempre a trajetória de seus filhos. Mas antes de lhe contar, quero lhe pedir rapidamente, você já deixou o seu like? Se não, que tal fazer isso agora? Afinal, ficarei muito feliz se você fizer isso. Se isso não for lhe constranger, é claro. Seguindo. Rebeca, então, estando na cozinha, arruma um jeito de expulsar todas as garotas do local. Afinal, ela ficará só com o Jacó, e uma só ajudará ela. Afinal, seu elaborante plano começa agora. Jacó, sem entender nada, pergunta, mãe, o que está acontecendo? Ela, nada, filho. Vai rapidamente ao rebanho, e me traga dois cabritos bons, que eu vou fazer um guisado muito especial para seu pai. E você irá servir ele, para que ele, antes de morrer, o abençoe no lugar de Isaú. Jacó, então, fica muito assustado, e diz, mãe, eu não posso enganar meu pai, e me indigna tanto ouvir isso da senhora. Como assim? E ela, então, diz, essa é a única maneira. Não vê que Isaac está prestes a cometer uma loucura. Temos que nos apressar. Não tem outro jeito. O garoto ainda tenta impedir, dizendo a ela que não vai dar certo. Afinal, Isaú é peludo, e ele não, mas ela tem um plano traçado para isso. E convence-o, dizendo que qualquer maldição que vier sobre eles, que venha sobre ela. E vai convencer Jacó a fazer isso. O garoto, então, sai para buscar os animais, aproveitando que Isaú saiu para caçar. E, como sempre, bêbado, e ele terá muito sacrifício para conseguir uma caça. Isso atrasará tempo suficiente para que Jacó receba a benção do seu pai. Então, na sequência, chega o grande momento. Jacó chega meio que disfarçando a voz na porta da tenda e chama seu pai, que responde e diz, quem é você? Afinal, Isaac, nessas alturas, já não enxerga. Jacó, então, com a voz trêmula, com muito medo, diz, sou eu, seu filho Isaú, seu primogênito. Isaac, então, dá um sorriso. Jacó se aproxima e lhe serve o guisado. E ele segue dizendo, fiz como o senhor me pediu. pode comer da minha caça, para que sua alma me abençoe. Isaac, então, se indaga e diz, mas já? Como achaste a caça tão rápida, meu filho? E ele ainda seguirá mentindo. Dirá que o senhor, Deus de Isaac, mandou a caça ao encontro dele. Neste momento, então, Isaac pede para que ele se aproxime, para que ele possa tocá-lo. Ele, então, o toca, o garoto, e, na sequência, já dá a benção a ele, dizendo, Deus o abençoe, meu filho. Rapidamente, Jacó diz, eu recebo esta benção, meu pai. Isaac, então, começa a chorar e diz, pensando ser Isaú, você nunca me falou isso emocionadamente. E, neste momento, então, Jacó serve o pai com o guisado preparado por sua mãe. E, depois, após tomar o vinho e ser beijado por Jacó, ele dirá que o cheiro dele é comparável ao campo. Então, começa o momento em que Jacó se ajoelha e seu pai, com suas mãos em sua cabeça, começa a lhe dizer essas palavras. Assim, Deus te dê do orvalho dos céus, das gorduras da terra e abundância de trigo e de vinho, que os povos te sirvam e nações se curvem diante de ti. Seja o Senhor sobre toda a minha casa e todos que me acompanham se submetam todos à sua autoridade. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Jacó, então, abraça os pés de seu pai. Chora muito, fique em pé e dá um abraço em seu pai muito feliz por ter conseguido o que tanto queria. Na sequência, ele sai dali, então, e comemora com o amigo. Mas quem não ficará nada satisfeito com isso será seu irmão Isaú, por ter sido enganado. e ele ficará furioso. É isso mesmo. Na sequência, Isaú chega e diz para o pai se ele não vai provar do guisado que mandou ele fazer. Nesse instante, Isaque assusta e ao Isaú dizer que ele é o seu filho primogênito, ele passará mal e descobrirá que foi enganado. Isaú, então, levanta um enorme ódio pelo irmão. Se você ficou aqui até agora, é porque gostou do resumo, não é mesmo? Então, antes de ir embora, por gentileza, se possível, deixe seu comentário e seu like. Compartilhe esse vídeo também com amigos e familiares nas redes sociais, principalmente aqueles que você sabe que acompanham as novelas bíblicas. E se você ainda não se inscreveu no canal, por gentileza, queira se inscrever. Ative também o sino de notificações para não perder os próximos resumos. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.